Boa noite a todas e todos. Desculpa pelo atraso. Não? Sim, ok. Resolvemos um problema técnico lá em cima. Então podemos começar. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês e falar que essa palestra está se inscrevendo no âmbito da Semana Franco-Ruspiana, a segunda Semana Franco-Ruspiana, que a professora Marisa Midori da ECA e eu estamos organizando. E não vou falar mais, vou passar a palavra pelo professor Paulo Nussenzel, Proreitor de Pesquisa e Inovação da USP. Obrigado, Nadege. Eu vou falar em português, porque acho que a maioria da plateia vai acompanhar em português. Queria dar as boas-vindas a todas e todos, em nome do magnífico reitor, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, e dizer que é um prazer especial receber uma Semana Franco-Ruspiana aqui. Nós temos ligações muito fortes com a França de muito tempo e uma parceria muito forte atual com o consulado da França. É uma satisfação muito especial ter o Yves Tessier d'Orfeu e o consul francês aqui conosco. E dizer que a gente vive um momento nas relações com a França de amizade intensa, de produção intelectual conjunta intensa. Nós vamos ter uma satisfação agora de ouvir uma palestra. Nós estamos enraizando essa interação com a França cada vez mais. E daqui a menos de duas semanas nós assinaremos um acordo com o CNRS, o Centro Nacional de Recherche Scientific, para o estabelecimento de um Centro Internacional de Pesquisa aqui na USP. É um momento realmente que a gente precisa apreciar e aproveitar. Nós teremos agora a professora Manuela Carneiro da Cunha, que vai nos apresentar, o nosso palestrante que dispensa apresentações. Então eu queria realmente dar as boas-vindas e agradecer muito a presença de todas e todos. Obrigada. Boa tarde. Eu tenho a satisfação de ter que apresentar quem não precisa de apresentação, como sempre. Havia uma jornalista que chegava no João Cabral do Melo Neto e dizia o senhor não precisa de apresentação, fale-me de você. Era a tirada dela. Mas, nesse caso, é um enorme prazer e, como disse o nosso pró-reitor, nós estamos renovando, queria lembrar isso, talvez eu seja a mais velha aqui, e queria lembrar que as origens da nossa antropologia, sem falar da sociologia e de várias das nossas humanidades aqui na USP, remontam justamente a uma missão francesa que teve grandes nomes, não só Lévi-Sosso, mas Bastide, Albus Bastide e Montbeg e quem mais? Rodel, enfim, grandes figuras da intelectualidade francesa que deixaram raízes que agora, pelos vistos, vão rebrotar graças a um novo acordo com o CNRS, o que é uma excelente iniciativa. Então, hoje vamos ter o prazer de ouvir o Filipe Descora, que vocês todos já conhecem, porque leram os vários livros que ele já publicou. Eu tenho um afeto muito especial pelo primeiro, você sabe disso, que eu acho que foi um livro que mudou muita coisa, tanto na etnografia quanto na eterna conversa de surdos entre antropólogos franceses, ou de tradição francesa, vamos dizer assim, e os antropólogos norte-americanos. Então, acho que, mas desde então, o Filipe tem sido uma figura muito importante, não só nas instituições acadêmicas francesas, eu lembro que ele foi professor do Colégio de França, que é o ápice, o sumo de uma carreira universitária na França, e que, mais novo, inclusive, ele recebeu a Medaille d'Or do CNRS, que é outra grande façanha. Mas nós temos também seguido os rastros e as pegadas do Filipe nas importantes contribuições que ele tem dado, não só na cátedra dele no Colégio de França, que era a Antropologia de la Nature, que ele explicou que era para dizer que a natureza não existia, e também nos vários livros que ele organizou e que tem, e da sua influência, que eu acho que esta manhã ficou mais conhecida, sua influência no movimento ecológico em geral e particularmente francês. Então, é uma grande honra termos o Filipe aqui e passo imediatamente a palavra para ele. Ah, perdão, queria também lembrar que ele está lançando um livro, aliás, dois, não é? Mas um livro da editora 34, que é a tradução do seu último livro na França, e que temos aqui a satisfação de termos tanto o editor, Samuel, está aqui, e quanto a Mônica, que é a tradutora, e desculpe, agora não lembro do seu nome, eu acabei de conhecê-la, desculpe, mas são as peças fundamentais da publicação desse livro que vai estar sendo distribuído, distribuído não, vendido, mas assinado pelo autor, então, uma mais-valia considerável. E passo, então, a palavra, agora, se não esqueci mais ninguém, ao Filipe, que vai fazer a sua intervenção em francês e com muitas ilustrações. Então, eu, aliás, vou... Boa noite a todos e a todos. Boa noite a todas e todos. Obrigado pela paciência de me escutar, por alguns de vocês, através da tradução. Eu gostaria muito de poder falar com vocês em português, mas, infelizmente, meu português é muito rural demais e mau hábil demais, de tal forma que eu não consiga falar numa conferência em português. Bom, eu gostaria de agradecer, primeiramente, à Universidade de São Paulo, que me recebe neste maravilhoso anfiteatro. Hoje, nessa noite, não é a primeira vez que eu venho na USP, e eu já fui convidado alguns anos atrás pelo IEA, onde eu administrei algumas aulas. Então, é sempre um grande prazer, uma satisfação voltar ao Brasil. E hoje, nessa noite, é para mim uma grande satisfação poder falar na frente de vocês. Então, eu agradeço não somente à Universidade de São Paulo, mas também ao Consulado da França em São Paulo, que teve um papel importante, muito importante na minha vinda aqui. E agradeço também ao meu editor, Samuel Titão, que foi a pedra angular da tradução deste livro, do qual eu vou falar para vocês hoje. É um livro sobre imagens, sobre as imagens. E este livro sobre as imagens apareceu para mim, foi imposto, digamos, a mim, ao longo do tempo, e eu vou contar um pouco mais as condições, de maneira retrospectiva, as condições nas quais eu passei a me interessar pelas imagens. como é o caso para muitos antropólogos, as perguntas que eu me fiz, as questões que eu me fiz ao longo da minha carreira, nasceram a partir de indagações, de transtornos provocados pela experiência etnográfica, no caso, nos anchoares da Alta Amazônia, no Equador, na fronteira do Equador com o Peru, onde eu tinha ido para estudar especificamente a forma como uma sociedade socializa seu ambiente. Essa era a maneira como, na época, eu colocava os termos do problema que eu iria estudar. Eu tinha escolhido os atuários justamente com minha companheira, Cristina Antelor, porque foi para poder estudar a maneira como uma sociedade tem relações simbólicas e técnicas com seu entorno, seu meio, e me pareceu interessante trabalhar especificamente em uma sociedade que tinha passado por poucas transformações no seu sistema técnico ao longo do tempo. Os atuários tinham acabado de aceitar os primeiros contatos pacíficos, tinham poucas ferramentas metálicas naquele entonces, e então eles tinham com o ambiente deles, com o meio ao redor deles, uma relação que tinha mudado pouco com o passar do tempo, a não ser o fato de que já tinham ferramentas metálicas que já tinham substituído ferramentas de pedra, mas não tinha assalariado, a moeda nacional não estava presente nessas comunidades, portanto, tratava-se de uma situação exemplar para tentar entender a forma como uma população ameríndia tinha relações, mantinha relações com seu ambiente, com seu entorno ambiente. Por que essa pergunta em específico? Justamente porque eu tinha lido a literatura, primeiramente de viagem, e segundo, protoetnográfica, sobre a sociedade de baixa terra da América do Sul, e eu tinha me chamado muito a atenção dois temas que eram recorrentes nos escritos dos viajantes das primeiras expedições, já nos textos famosos de Teuvel, o João Dureri, por um lado, ou por outro lado, nas escritas, nos textos dos exploradores espanhóis, que passavam dos Andes para a Amazônia. Ambos os temas eram os seguintes. Por um lado, as sociedades em questão não têm instituições, aquilo suscitava uma grande surpresa por parte dos viajantes. Na França, na época, diziam que eram sem fé, sem lei, sem rei, ou seja, que não tinham religião constituída como tal, não tinha clero, não tinha templos, não tinha sistema político visível, não tinha chefe, não tem codificação social explícita, nada daquilo tudo que caracterizava as sociedades que podiam ser observadas na mesma época na Europa. Então, esta primeira surpresa dos visitantes, que continuou em seguida nos escritos dos relatores, digamos, vinha junto com uma surpresa ligada ao fato de que as sociedades indígenas das baixas terras da América do Sul pareciam ser como se fossem apendicistas à natureza. Trabalhavam pouco e viviam dos frutos que uma natureza generosa lhes dava, isto sem transformá-la profundamente. Às vezes, a situação era descrita de forma pejorativa, em específico, existe uma lenda negra que no século XVIII era encarnada pelo Voltaire, por exemplo, e uma lenda dourada que é encarnada pelo Rousseau, segundo a qual, por um lado, os ameríndios eram inteiramente dependentes da natureza, porque eram brutas, pessoas brutais, sanguinárias, que se comiam uns aos outros, ou, na lenda dourada, para retomar a expressão de Montaigne, filósofos nus que passavam o dia inteiro debatendo sobre questões metafísicas, balançando em redes com certa malemolência. Essa forma de ver as coisas era tentadora por um jovem filósofo como eu, na época, portanto, a ideia de eu também me balançar com certa malemolência numa rede, discutindo de questões metafísicas profundas com os ameríndios, tinha me seduzido muito. Estas duas constatações levavam a uma enigma, uma indagação mais geral e o início de um campo de pesquisa que eu tinha começado a imaginar naquela época era o seguinte. Se é que essas pessoas não têm instituição social, provavelmente é porque as formas de sociabilidade deles são diferentes das nossas, naturalmente, mas é também que abraçam mais amplamente mais do que os humanos, além dos humanos. Então, de certa maneira, conseguem, de uma forma ou de outra, conseguem introduzir a natureza na sua vida social sob formas, que seria o caso de examinar. Então, eu tinha começado com essa ideia e, com o passar do tempo, a experiência etnográfica me mostrou que a maneira como eu concebia a relação entre os atuar e a natureza era enganada. Era enganada por vários motivos. O primeiro motivo é que as pesquisas que eu tinha feito, que eram pesquisas fastidiosas, estudando várias técnicas de sobrevivência, horticultura, caça, pesca, coleta, tudo isso mostrava que os atuar, na hora de cultivarem as terras deles, eles transplantavam muitas espécies silvestres nos jardins deles, até 50 espécies. E, naturalmente, o resultado disto, que era visível ao examinar os jardins, os jardins abandonados também, as terras produtivas abandonadas, era que as plantas cultivadas, muitas, aliás, muitas eram cultivadas, e isso faz milhares de anos, eram rapidamente eliminadas pela vegetação de recrescimento quando as plantas silvestres transplantadas ou mesmo poupadas durante os cortes por sua vez, se mantinham. Este fenômeno, evidentemente, meu colega e amigo William Ballet estudavam, na mesma época, do outro lado da Amazônia, com os urubu capor aqui no Brasil. Essas pesquisas dele mostravam que a composição florística da floresta era profundamente transformada por essas maneiras culturais, essas formas de cultivar a terra. E, de fato, era difícil imaginar a relação dos Atchuar com a floresta como sendo uma relação de uma sociedade que teria caído de paraquedas, de um mundo impirado, dentro de um ecossistema já constituído, justamente porque este ecossistema tinha moldado com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, e o que os Atchuar tinham feito, na verdade, assim como outras populações amazônicas, era construir um nicho como qualquer organismo. E isto através de procedimentos de coevolução, de coadaptação, construir um nicho que progressivamente tinham legado para a sua descendência. Então, não tinha por um lado a cultura e a sociedade por outro. Tinha humanos e não humanos que conviviam fazia muito tempo, que se transformavam uns ou os outros e que tinham profundamente transformado, era o caso dos humanos, transformado em uma floresta amazônica, que não era uma floresta virgem intocada, era uma floresta moldada parcialmente pela ação da mão humana, mesmo que não intencional. O outro aspecto das pesquisas que a Christine Taylor e eu fazíamos com os Atchuar, e que naturalmente se tornou muito mais aparente, uma vez que começamos a entender a língua deles, era que não se tinha natureza. ou seja, não somente não existia um termo equivalente ao termo de natureza, a respeito do qual poderíamos mostrar, aliás, que somente existe nas línguas europeias. É uma palavra intraduzível em vários idiomas da Ásia, em chinês, em japonês, não tem tradução. Mas, além disto, as plantas, os animais, os espíritos formavam populações com as quais os Atchuar tinham relações intersubjetivas no dia a dia. Essas relações intersubjetivas eram de dois tipos, digamos, primeiramente fundados nos sonhos, ou seja, nas mensagens que plantas, animais, espíritos, às vezes mortos, vinham para entregar sob uma forma humana aos sonhadores e também eram detectáveis nas comunicações que os Atchuar tinham com as plantas, os animais, os espíritos, através de cantos, encantações mágicas chamadas de anent. Anent vem de inint, que significa coração, e eram essas encantações que esses cantos, que nos levam um certo tempo para discerni-los, porque eram cantados mentalmente. Eram discursos da alma, dirigidos diretamente à alma dos interlocutores de tal forma que pudesse influenciar seus comportamentos e que trate-se de interlocutores humanos ou não humanos, aliás. E ao coletar de maneira sistemática esses cantos mágicos, esses anent, tínhamos um panorama extremamente diversificado dos tipos de relações que os Atchuar tinham com tal ou tal categoria de não humanos. eu falava naquela hora de termos para designar a natureza, teve um termo que chamou minha atenção nos Atchuar, que é a palavra Heinz, que designa literalmente o que pode ser traduzido por uma pessoa. Inicialmente, eu achava que era uma pessoa humana, pessoas, gente, né? Na verdade, quando me adentrei um pouco mais na definição desse termo, me dei conta de que se tratava de qualquer entidade no mundo a partir do momento que tivesse uma subjetividade, alma, capacidade de comunicação, interioridade com as quais é possível dialogar, trocar. Tinham pessoas humanas e pessoas outras do que humanas, não humanas, e as relações de sociabilidade se estendiam muito além da esfera humana. Quando eu voltei na França para redigir minha tese de doutorado, eu me esforcei para descrever um pouco essa situação e foi preciso colocar palavras sobre aquilo que eu tinha observado. E foi então que eu decidi sair do discredito dentro do qual o termo tinha caído, que era o termo de animismo. No sentido de da intenção, digamos, de certa maneira, ou desejo de ver a maior parte dos não humanos como tendo uma interioridade análoga àquela dos humanos, mas ao mesmo tempo com essa condição adicional segundo a qual cada espécie de não humanos tinha características físicas, biológicas, entre outras coisas, para as plantas e os animais que os condenava, digamos assim, a ocupar certos meios, certos ambientes e também a construir devido às suas disposições físicas, devido ao seu sistema sensível, ao seu sistema de locomoção, construir mundos singulares, diferenciados e que se encontravam naturalmente, entre outras coisas, através da cadeia trófica, mas que também se encontravam e aqui é uma das grandes genialidades do animismo, através da possibilidade de comunicar, então não tinha solipsismos, apesar dessa isolação, desse isolamento de cada conjunto, de cada meio de vida, devido a seu etograma, digamos, mas um etograma mais estendido para além, digamos, da forma como os etólogos, por exemplo, Jacob Van Uckstuhl, entendia. Essa maneira de ver as coisas tinha me levado a pensar que as ferramentas que eu mesmo tinha trazido para tentar entender a situação dos atuar eram inadequados. Justamente isso porque os europeus, os modernos, todos eles concebiam a relação com os não-humanos como sendo algo meio que ao avesso, oposto daquilo que observamos com os atuar. A saber que, diferentemente de uma excepcionalidade nos humanos devido a as suas disposições internas, faculdades cognitivas e morais, e o fato que os humanos não se distinguiam, por outro lado, do ponto de vista de suas disposições físicas dos outros elementos do mundo. Então, tínhamos reconhecimentos de continuidades e de descontinuidades entre humanos e não humanos, e em ambos os casos não envolviam as mesmas fronteiras, digamos. E eu decidi, na época, quando comecei minha carreira de pesquisador, quando comecei a organizar um seminário de pesquisa na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, depois do doutorado, eu determinei que eu tentaria entender as várias formas de conceber essas continuidades e descontinuidades entre humanos e não humanos que tinham se desenvolvido na Terra. Então, um grande projeto comparatista e que eu comecei fazendo de forma progressiva, primeiramente me debruçando sobre os textos que falavam sobre os povos da Amazônia e do Chaco, baixas terras da América do Sul, depois subindo mais para as sociedades indígenas da América do Norte, na região do Canadá, periártica, atravessando o Estreito de Beringue, rumo à Sibéria e descendo depois rumo ao Sul, ou seja, com populações como algumas populações da Ásia do Sudeste e algumas populações da Melanésia. E eu me dei conta de que existia um arquipélago animista dentro do qual existiam pontos em comum muito claros que eram fundados também nessa dupla característica. A maioria das entidades do mundo tem uma interioridade, são pessoas com as quais podemos comunicar, etc. Mas essas pessoas, essas formas de vida vivem em universos que são separados devido à disposição física, à sua disposição física. É o que o Eduardo Viveiro de Castro chamava do multinaturalismo. Chamou-o depois. Era muito interessante ver que essas formas de vida não eram espécies no sentido característico do termo. Eu citei ontem numa conferência uma observação feita por Valdemar Bogoraz, que é um grande etnógrafo russo do Stutt, do outro lado do Estreito de Beringue, na Sibéria, e ele notava que para o Stutt as sombras nas paredes vivem nos vilarejos, nos povoados deles, em que sobrevivem caçando, ou seja, que cada unidade morfológica particular era fundamentalmente vista como tendo disposições que lhe permitiam habitar mundos que seriam próprios. bom, então, esse era o primeiro ponto que se opunha àquilo que eu tinha levantado no meu conjunto conceitual de etnólogo, ou seja, a ideia de separação entre natureza e sociedade, e foi o que eu chamei de o naturalismo. Por que o naturalismo? O naturalismo justamente porque essa forma de ver as coisas, ou seja, a excepcionalidade humana do ponto de vista da interioridade, assim como o fato de que os humanos não se diferenciam do ponto de vista das leis da natureza, é algo que a gente vê já no século XIX, na teoria em outro século, perdão, Descartes mostrou isso, não se diferenciou do resto dos elementos do mundo, essa forma de conceber as coisas, esse filtro, digamos, na percepção das características do mundo, progressivamente foi implementada na Europa e teve como consequência justamente a exteriorização da natureza como sendo um campo de fenômenos para com, em relação aos quais os humanos podem se situar numa posição de exterioridade, de controle, e naturalmente de conhecimentos. Bom, eu continuei pesquisando essas coisas por vários anos e outras duas fórmulas apareceram para mim, uma era fundada na reeleitura dos materiais australianos, dos aborígenes australianos, um período muito interessante justamente porque eu descobri um mundo que era muito diferente daquele que era familiar para mim na Amazônia, familiar também na Europa, isso justamente porque a teoria do totemismo, tal como foi desenvolvida na Austrália e tal como foi recebida na Europa no início do século XX com muitas surpresas, aparece à primeira vista meio contraintuitivo, é a ideia de que humanos e não humanos dentro de classes nomeadas compartilhem de mesmas qualidades morais e físicas que provém de um protótipo que outrora se deslocou na superfície da Terra e deixou sementes de individuações em certos lugares que vêm ser incorporados geração após geração nos membros humanos e não humanos de uma classe. Então, não tinha diferença de forma porque, ou melhor, não eram as diferenças de formas que contavam, assim como é o caso no animismo ou como é o caso no naturalismo também, eram mais diferenças de temperamentos, às vezes também diferenças morfológicas, mas bem gerais, diferenças de comportamento também, e esse sistema se baseava na ideia segundo a qual os animais totêmicos, já que a maior parte dos tótens na Austrália tem, digamos, 70% dos tótens são animais, que os tótens, os nomes de tótens não são tantos nomes de animais, é algo que eu descobri quando eu li um linguista que se chama Carl Gerd von Brondestein que escreveu um livro muito erudito sobre os nomes de tótens na Austrália, sobre os nomes de tótens nas várias línguas australianas, são mais de 600, mais de 600 línguas australianas, e ele notava que os nomes de tótens são nomes de qualidades que servem para designar animais. Isto é muito importante porque o mistério levantado pelo totemismo para os eruditos europeus no início do século XX era justamente o mistério de entender e, aliás, numa época em que a distinção entre natureza e cultura era totalmente consolidada como sendo algo uma separação ao mesmo tempo ontológica, mas também epistemológica, como pessoas podiam imaginar que desciam de um animal. No entanto, não se tratava da ideia segundo a qual nós viemos de um animal, descemos, viemos de um animal. Tratava-se da ideia mais complexa segundo a qual humanos e não humanos encarnavam as características físicas e morais de um protótipo e que eram nomeados através de um nome de tótem que designava uma qualidade englobadora que reunia um conjunto de qualidades físicas e morais que podiam ser descritas detalhadamente. Bom, então, tínhamos ali algo diferente daquilo que eu tinha explorado antes no animismo e no naturalismo. Tínhamos continuidades, descontinuidades também, mas que passavam novamente por fronteiras distintas. Continuidades, porque tinham continuidades morais e físicas dentro de um grupo entre humanos e não humanos e descontinuidades entre os grupos porque os pacotes de qualidades morais e físicas que cada grupo de humano e não humano encarnavam eram diferentes. E uma quarta fórmula que apareceu para mim é uma fórmula que nasceu um pouco por coincidência conforme eu ia aprofundando leituras, foi por coincidência num encontro entre duas leituras. Eu estava relendo por causa de uma aula que eu ia dar um capítulo do livro de Michel Foucault As Palavras e as Coisas que se chama A Prosa do Mundo dentro do qual Foucault examina as formas de correspondências que o pensamento do Renascimento tinha desenvolvido, ou seja, as formas de associações entre os seres e as coisas que o pensamento do Renascimento tinha desenvolvido. Então, ao mesmo tempo, eu estava lendo o livro de Marcel Granet sobre o pensamento chinês e eu estava descobrindo com essa leitura que na China, quando tradicionalmente se opõe de maneira frontal o pensamento europeu e o pensamento chinês, a gente se dava conta de que certos fenômenos, de que existiam certos fenômenos de analogias. E aí eu pensei ali e temos uma coisa interessante e algo que é baseado sobre outras formas de continuidades e descontinuidades entre humanos e não humanos, a saber a ideia de que o mundo é composto por singularidades, que o mundo, portanto, o mundo composto de singularidades é um mundo em que é difícil viver e é difícil pensar nesse mundo. Então, para tentar reduzir essa ebulição, digamos, dessas singularidades, existe uma solução que consiste em encontrar correspondências entre essas singularidades de tal forma que possam ser organizadas em séries, séries significativas. E, aliás, utilizadas a maior parte do tempo para fins práticas. Vejam os horoscópios, por exemplo, para definir o Feng Shui, também os melhores lugares para estabelecer edifícios na orientação, também, na medicina, etc., etc. Então, eu chamei isto de analogismo, porque se o pensamento analógico é universal, nesses sistemas, a analogia tem um papel fundamental. Vou dar apenas um exemplo, uma top muito antiga e que continua sobrevivendo, digamos, no mundo moderno, que é a correspondência entre macrocosmo e microcosmo, que é algo que encontramos nos sistemas analogistas, no Oriente, no Extremo Oriente, na África Ocidental, encontramos isso no pensamento europeu da Idade Média até o Renascimento, encontramos na Antiguidade, também, nas sociedades indígenas, andinas e do México, também, e é fundado, baseado na ideia de que existe entre um corpo ou corpo humano, que é como se fosse um mundo miniatura, e o cosmos, existem entre ambos elementos de ressonância que fazem com que pode-se interpretar, por exemplo, certas doenças ou certos estados, como sendo o fato devido a uma influência que provém do cosmos. Isso é algo totalmente característico do analogismo, e que não se encontra em outros lugares, não no mundo totémico e, tampouco, no mundo, até onde eu sei, no arquipélago animista. Então, quatro formas de continuidade, de descontinuidade entre humanos e não humanos, que não são categorias fixas, mas são mais modelos heurísticos para tentar entender os sistemas de diferenças nas modalidades da mundiação, ou seja, nas modalidades das formas de fazer mundo que foram desenvolvidas no mundo, no planeta, e baseados no fato de que, durante a socialização, as pessoas herdam são, digamos, de cadeias cognitivas, motoras, sensoriais, que lhes permitem detectar dentro dos objetos do mundo e, possivelmente, no seu interior profundo, coisas que são significativas e outras que não são significativas. E essas coisas significativas são sistematizadas em formas de mundiações ou ontologias como aquelas que respondem, que atendem, digamos, esses quatro grandes, que correspondem a esses quatro grandes modelos. Após desenvolver essa ideia geral, aliás, publiquei num livro que se chama A Parte da Natureza e Cultura e, como foi lembrado, acabou de ser publicado também em português, que se chama Para Além de Natureza e Cultura em português, eu pensei, se essas ideias são relevantes, vamos poder encontrar um rastro destes modelos heurísticos em outro lugar, a não ser o discurso, justamente porque para escrever, para poder escrever para Além de Natureza e Cultura, para poder propor esses modelos de quatro formas de mundiações, eu tinha me baseado essencialmente em elementos discursivos, textos de etnografias, dados filosóficos, textos filosóficos, tratados médicos, livros de filologia, etc., etc. E eu pensei, se é que se pode, se isto é relevante, vamos conseguir encontrar rastros disto nas imagens. Eu pessoalmente me interessava pelas imagens, pela história da arte e pessoalmente também pelo desenho, fazia muito tempo já, então eu fiz um pequeno passinho para o lado para tentar ver se essas diversas formas de fazer mundo eram perceptíveis nas imagens. Foi uma longa aventura que começou com uma imersão, um mergulho nas imagens, passei um ano em Munique, durante um ano sabático que eu tinha tirado para passar esse tempo em Munique. Primeiramente, é uma cidade muito agradável, mas tem um excelente museu etnográfico com uma biblioteca muito boa, três museus de artes, um instituto de história da arte muito bem conceituado também, então passei um ano olhando para imagens, tentando ver se eu conseguia detectar nas imagens que eu via algo que poderia me entregar uma informação a respeito dos marcos ontológicos que as imagens revelam. após ter reunido algumas pistas durante essas análises das imagens, eu comecei com uma exposição no Museu do Quebronli em Paris que se chama La Fabrique des Images, a fábrica de imagens, e eu pensei vou fazer uma experiência ali. E essa experiência consistia precisamente em selecionar imagens, apresentá-las ao público e tentar ver se o próprio público via, enxergava nessas imagens, naturalmente guiando também essas pessoas por explicações que eu mesmo providenciava, o tipo de contraste que eu mesmo via nessas imagens. Foi uma experiência quase que etnográfica, porque além de eu organizar essa exposição, que é uma coisa muito agradável de se fazer, eu acompanhei as visitas dos muitos visitantes, eu conversava com os guias que acompanhavam as visitas e que me transmitiam, me repassavam as observações dos visitantes, consultei os livros de ouro dos visitantes para ver o que eles diziam, o que eles escreviam, e eu comecei a me convencer de que havia algo ali naquilo que eu tinha implementado e que era preciso continuar. Então, como sempre, fiz isto intermediado pelo ensino, nunca se dirá o suficiente quanto que a pesquisa é ligada à capacidade de transmitir, discutir ideias no marco de seminários, aulas, eu dediquei vários anos de aulas no Colégio de France a essas questões e eu escrevi um livro que é, digamos, a conclusão deste trabalho. E é o livro que acabou de ser traduzido pela editora 34 em português e este livro tinha três ambições acumuladas. O primeiro objetivo que eu tinha definido para este livro, as formas do visível, era justamente mostrar aquilo que Merleau-Ponty chamava da dublure invisível ou divisible, o duplo invisível do visível, ou seja, aquilo que as imagens mostravam ao mesmo tempo de forma visível, ou seja, pelo que as imagens tinham captado como sendo coisas relevantes no mundo e necessário de ser reproduzido de ser reproduzido e, por outro lado, aquilo que as técnicas que tinham sido utilizadas na história da humanidade para construir espaços visuais que visibilizassem esses quadros, marcos ontológicos. então era um trabalho que basicamente me ajudou a descobrir coisas muito interessantes como o fato de que a obsessão daquilo que eu chamei a figuração naturalista, que, na verdade, a figuração naturalista antecedeu a tematização do naturalismo nos textos. Eu disse naquela hora que foi no século XVII, na hora da Revolução Científica, que vemos formulados em textos os princípios genéricos, gerais do naturalismo, mas, na verdade, vemos esses princípios aparecendo sem serem tematizados explicitamente pelo discurso nas imagens muito antes, já no século XV. Então, desde o século XV, se consolida uma forma de figurar que é baseada na emulação da figura humana. Trata-se de reproduzir a visão humana e, devido a isto, de adotar um só ponto de vista sobre o mundo. É algo marcante na hora de estudar a construção dos espaços visuais, porque essa atitude que, na Europa, durou, se estendeu até o cubismo, que, de repente, levou a um divisor de águas, porque a figuração passou do lado do poli-perspectivismo, ou seja, a descrição de seres e cenas vistas desde vários pontos de vista, essa forma de figurar as coisas é totalmente excepcional na história da humanidade. Em outros lugares do mundo, tinham se esforçado de apresentar com várias variações, mas a maior quantidade possível de facetas de um ser multiplicando os pontos de vista sobre este ser ou sobre esta cena. Então, o segundo aspecto era mostrar as técnicas de construção de espaço visual, naturalmente, a perspectiva como sendo algo característico do naturalismo, mas não só, e que tinha sido empregado por aquilo que eu chamei dos imageiros, de tal forma que possamos evitar essa conversa, discussão que leva a um impasse para saber se todas as formas de figuração são arte ou não, ou seja, as pessoas que produzem imagens e que tinham utilizado no mundo inteiro e com o passar dos séculos e dos milênios para figurar características do mundo. O terceiro aspecto que eu quis desenvolver neste livro, eu não vou falar sobre estes últimos dois aspectos, mas eu queria somente mencioná-los. É uma ideia aqui que começou a aparecer nos historiadores da arte a partir de faz uns 30 anos, digamos, pessoas como Feitberg, Ors Prédekamp, Hans Beltin, principalmente muitos historiadores, historiadores da arte alemães que tinham recebido uma forte influência de Abie Warburg, mas também antropólogos, em específico, Alfred Gell, num grande livro que se chama Art and Agency, uma ideia que tinha começado a aparecer e que começamos a ver aparecer primeiramente com Warburg, mas também antes dele, com intelectuais alemães do início do século XX, a saber que as imagens não são apenas assemblagens de símbolos ou ícones que visariam figurar, que tentariam figurar algo. Também são agentes da vida social e, em si, exercitam um efeito sobre os espectadores que os olham e que essa dimensão deve ser levada em consideração na hora de querer ter uma visão completa daquilo que é uma imagem. Então, eu me debrucei sobre este aspecto e desenvolvi uma hipótese, que é que essas formas de ação, essa potência de agir das imagens não é somente devido ao mecanismo cognitivo específico, mas mais devido às circunstâncias locais de ostensão das imagens e de recepção dessas imagens em circuitos particulares. E eu tentei demonstrar que são várias formas de potência de agir das imagens, que essas formas correspondiam aos quatro grandes regimes de figuração que eu acabei de evocar, a saber que as imagens podem ser animadas ou ativas por imputação de intencionalidade, isto é o modo animista, por um excesso de mimetismo, digamos, que é uma característica do naturalismo, e no contexto do analogismo, as imagens são animadas porque a gente faz como se elas fossem elementos da vida social, elas são tratadas como se, um bom exemplo é a forma como as divindades são tratadas, as divindades hindu, hinduístas, que são tratadas como pessoas, cantando, cantam músicas para eles, são deitados na cama, são passeados, são tratados como, mas não atribuem uma intencionalidade ou uma interioridade a essas divindades, fazem como se fossem elementos ordinários na vida social, e no totemismo a animação das imagens é baseada num processo distinto ainda, é um processo indicial, ou seja, que visam reanimar os rastros que as imagens deveriam reproduzir dos seres prototípicos que se encontram na origem do mundo. Isto é visível em algumas imagens que a gente vai ver depois, mas também é visível em rituais, tem um ritual que, rituais muito interessantes na Austrália Central, por exemplo, em que dançarinos encarnam os protótipos dos protótipos totêmicos de um grupo totêmico, e esses dançarinos são cerimônias muito breves, muito curtas, e esses dançarinos são identificados a esse protótipo totêmico não por um aspecto visual imediato, tal como poderia ser o caso num ritual animista em que trazem, chamam o espírito animal, por exemplo, e onde vão se esforçar para tornar visível este espírito animal ao identificá-lo sem que haja equívoco. Pois bem, no caso destes rituais totêmicos do centro da Austrália, aquilo que é figurado no corpo dos dançarinos é uma parte do trajeto que o ancestral totêmico percorreu na Terra, ou seja, que o definem pelos rastros deixados e estes rastros estão carregados pelo próprio dançarino. Então, três objetivos, um primeiro objetivo ontológico, depois um objetivo formal, que consistia, então, em entender as formas de construção do espaço visual pelo intermediário das diversas formas de geometria utilizadas pela transposição de objetos em três dimensões sobre uma superfície plana e a última ambição era uma ambição pragmática consistindo em mostrar como as imagens passam a ter vida e intervêm na vida social. hoje, eu já falei muito, mas eu vou continuar falando um pouco mais e eu vou falar hoje somente sobre a primeira dimensão que é a dimensão ontológica e eu vou comentar algumas imagens. Bom, eu queria fazer um sinal aqui para a primeira imagem, pedir para que a primeira imagem seja mostrada na tela. Bom, isto é uma máscara YouPicked da Alaska, são máscaras que eram utilizadas pelos YouPick para dizer as coisas de maneira simples, o plural de YouPick é YouPit com T e nos rituais que eram realizados por eles nas casas comuns durante o inverno e convocavam os espíritos animais para agradecê-los de ter cedido seus corpos a caça. Então, eram carregados por dançarinos e essas máscaras geralmente são caracterizadas por essa dualidade, digamos, ou seja, que por um lado tem uma forma física totalmente reconhecível, uma cabeça de raposa aqui e um pequeno rosto humano inserido na face e este pequeno rosto humano não é um humano fantasiado de raposa, não, é o signo da interioridade de tipo humano da raposa, sendo que a interioridade é, ou melhor, a subjetividade, sendo que a subjetividade é significada de forma preferencial pela figuração de um humano. Poderíamos fazer as coisas de maneira mais simples ainda? nessa foto vemos que a interioridade humana é evocada pelo fato de que vemos que é como se fosse um rosto com olhos, então não se trata de disfarçar ou fantasiar o fato de que haja uma interioridade humana, pelo contrário, trata-se de ressaltar isto. ao mesmo tempo que o pássaro aquático também é reconhecível facilmente. Bom, uma técnica clássica para fazer isto é o que chamamos de máscaras de transformações no litoral pacífico do Canadá, os coakiotes em específico, coakiotes, são máscaras utilizadas em rituais e cuja aparência externa é de um animal, mas que se abrem como se fossem persianas, digamos, revelando, como é o caso nessa imagem, um rosto de tipo humano que seria a interioridade da personagem. Ainda não, ainda não. Mantemos essa foto aqui, ficamos ali. Acontece que as coisas estão complicadas porque é uma máscara que tem três transformações. Então, o envelopamento externo é um peixe, né? Um peixe característico do mar que borda a Colômbia Britânica, British Columbia. A máscara intermediária é uma máscara de corvo, e aí literalmente é uma máscara, e o último é a interioridade desse personagem. Então, temos informações sobre o ritual durante o qual essas máscaras eram utilizadas, graças a Frantz Boas, e também temos informações sobre o mito, a história que é evocada pela personagem, que é este peixe, Chabot, que se transforma às vezes em humano, às vezes em outra coisa, que mora numa grande casa no fundo do mar, tem uma vida social totalmente análoga à de um ser humano, e em certas circunstâncias participa de certos rituais em que tem uma máscara de corvo. Então, temos essas características, as características do animismo é justamente a metamorfose, que é o experimento crucis do animismo, que é o fato de que vemos um ser que ao mesmo tempo pode ser visto sob a forma da sua interioridade, aí neste caso é visto como humano, ou sob a forma da sua fisicalidade, neste caso é visto como membro de uma espécie determinada. Lembremos que, como eu disse a respeito dos Atchuar, quando os não-humanos vêm para visitar os humanos nos sonhos, aparecem com uma forma humana e se declaram por aquele que são. Mas eu penso aqui no Xewong da Malásia ou até mesmo outras sociedades animistas muito características, quando os não-humanos vêm visitar o humano no sonho, tem uma aparência humana, mas carregam no colo como se fosse um modelo reduzido, miniatura, da espécie a qual pertencem, como sinal da sua própria identidade. Então, a metamorfose era essa, era a capacidade de comutar de um ponto de vista para o outro. Naturalmente, as máscaras de transformação são muito eficazes para esse processo de comutação. É um processo que pode ter uma forma, que pode se manifestar de maneira muito simples, né? A gente está falando aqui dos Yupik, e aí a parte da raposa está à direita, a raposa à direita, a parte humana à esquerda, e quando passamos o olhar da esquerda para a direita, a gente efetua, opera essa comutação do ponto de vista da fisicalidade à direita e do ponto de vista da interioridade à esquerda. É interessante ver que encontramos exatamente o mesmo dispositivo e eu tive um sentimento de ter encontrado algo quando, com muita felicidade, muita alegria quando descobri essa máscara, porque é uma máscara Mabetisek, ou seja, é uma população aborígene da Malásia que tem muitas características em comum com o Shewon que eu acabei de mencionar, é uma máscara de xamã que figura um espírito tigre que o xamã incorpora, então, a parte de tigre é à direita, fica à direita, a parte da interioridade de tipo humano é mais à esquerda e a milhares de quilômetros de distância temos populações que não tinham nada a ver, mas que utilizaram dispositivos visuais análogos para significar essa comutação que é característica do animismo. Acontece que eu tinha lido os trabalhos de Wazir Jahan Karim que é o etnólogo que descreveu Osma Betisek tinha me chamado a atenção ver que era uma cultura de tipo animista e que eu não conhecia nada das imagens que eles tinham feito e que um dia vi essa máscara na casa de um amigo Maurice Bloch que era o diretor de 10 de Wazir Jahan Karim e eu perguntei para ele o que é isso? Ele me explicou o que é e depois Wazir Jahan Karim teve a gente gentilmente me explicou o que era exatamente então são invenções independentes para tornar visível um processo análogo em duas civilizações muito distantes uma das outras uma da outra podemos fazer isso de maneira simples também se interessando as pinturas corporais isto é um desenho que foi coletado pelo Franz Boas de pinturas de uma sociedade secreta Coacutla e estes moços pertencem a duas sociedades secretas que são associadas uma ao urso outra ao sapo e Boas interpreta isso como um desdobramento da representação ou seja da mesma maneira que no litoral noroeste vão separar vão descolar ambos os perfis de uma mesma imagem de um eixo mediano aquilo que é tradicionalmente chamado de desdobramento da apresentação que o Lévi-Strauss escreveu um artigo famoso a respeito disso mas além disso muito mais do que um desdobramento da representação trata-se de uma figuração de um urso e de uma rã na verdade é mais uma rã do que um sapo que devem ser vistos quando o corpo está em movimento então imaginem o moço à direita vocês veem ali que ele tem a cabeça da rã e a boca da rã no posterior nos glúteos né e os membros do animal estão nos braços e nas coxas mas é preciso imaginar este moço de quatro saltitando e desta maneira a metamorfose opera porque a gente passaria a ver uma rã saltitando mas a gente vê também que é um humano então a interioridade humana está presente pelo fato de que não está disfarçada disfarçada o fato de que trata-se de um humano com os yupik mesma coisa os dançarinos eram quase nus e não tinha dúvida nenhuma que eram humanos que incorporavam o ponto de vista do animal mesmo fenômeno mesma coisa muito distante dali na nova guiné nas alturas da nova guiné nos kaluli tá essas fotos foram feitas por um grande etnógrafo o Steven Feld que escreve sobre o mundo sonoro ele escreve maravilhosamente sobre o mundo sonoro dos kaluli à esquerda vemos um uma uma roupagem que denota certas características né que indicam o que ele é uma certa idade já passou por certos rituais já cumpriu certos rituais e à esquerda com essa mesma roupagem com esses mesmos atributos fazem algo diferente trazem o homem pássaro reparem que as braçadeiras que esse homem usa são braçadeiras móveis são como se fossem asas pequenas e quando ele pula essas braçadeiras fazem como se fossem asas e Steven Feld conta ele conta que quando esses ritos nessa região da Nova Guiné os ancestrais se tornam pássaros e a relação com os pássaros é muito importante portanto porque é uma relação cheia de emoção repleta e certos rituais como esse o Gui Salou tem como objetivo trazer os ancestrais na sua forma de pássaro então são rituais que duram a noite inteira muito tempo e um informante de Steven Feld diz você está aí você está meio adormecido cansado com sono no meio da madrugada e de repente você abre os olhos e você vê o homem pássaro ali na tua frente ele está ali justamente porque temos a ilusão através do movimento de que é um ser pássaro de que é um homem pássaro mesmo que a gente saiba que não é um homem pássaro porque é o mesmo dispositivo do que aquilo que acabamos de ver isto já é mais clássico aqui aqui no Brasil é mais clássico isso lembremos que os não humanos se veem os animais específicos se veem como humanos como podem se distinguir uns dos outros pois bem assim como os humanos se distinguem uns dos outros a saber pelas pinturas corporais então como eles se veem com corpos humanos é preciso poder se diferenciar e se diferenciam com pinturas corporais e quando querem querem ver os não humanos principalmente porque no universo animista geralmente as doenças as infortunas são transmitidas pelos animais que caçamos é justo porque quando matam pessoas caçam pessoas e comem pessoas absorvem uma parte de sua subjetividade uma parte de sua interioridade então isto causa danos é isto que dizia um xamã inuita que era o grande informante de Rasmussen ele dizia o grande perigo para a humanidade é que nossa comida é basicamente feita exclusivamente de almas era isso então o que que fazemos precisamos ver as comunidades animais para negociar com elas o fato de que elas soltem suas presas isso é o papel dos xamãs e para que isto possa acontecer é preciso adotar uma camuflagem ontológica e a camuflagem ontológica não é uma fantasia um disfarce que visa imitar o animal é mais uma fantasia digamos que visa adotar as pinturas corporais que os animais arboram para se diferenciarem de corpos que veem como sendo corpos humanos bom passamos ao naturalismo agora é uma ilustração aqui de um grande clássico que são as ricas horas do de Berri é um manuscrito que está presente na biblioteca de Chantilly e que descreve com certa obsessividade mas bastante minuciosa também as atividades do mês de outubro e por diferença com a figuração diferentemente da figuração da época medieval ou seja de alguns anos antes disso que eram baseados em associações de símbolos em que não tentavam descrever de forma precisa situações mas sim tornar visível relações de hierarquia ou de sacralidade entre personagens neste caso o iluminador Paul Durambu se dedicou a descrever da maneira mais precisa possível uma situação com pessoas que vestem o traje do momento que executam as tarefas do momento não dá pra ver muito bem aqui na tela mas em um vemos no chão cultivado os rastros da pessoa que semeia vemos personagens esse edifício ali é o Louvre o Louvre tal como existia nessa época e já tínhamos descrições boas nessa época então sabemos que é muito exato isso as pessoas passeiam na beira do rio Sena porque o tempo está bom ainda então é uma descrição do mundo e não é mais uma interpretação simbólica do mundo um pintor que eu gosto muito que me parece muito interessante dessa época Robert Campin é característico da pintura do norte ele mostra nesse tríptico cuja parte central foi retirada que era a anunciação vemos aqui os dois painéis laterais as duas características da figuração naturalista e as duas características do naturalismo ou seja a singularidade da interioridade humana notável em que pode ser notada nos rostos nas atitudes de ambos os doadores e por outro lado o fato de que o mundo é uma totalidade organizada dentro de um espaço homogêneo em que os humanos e os não humanos são dispostos de maneira bastante verossímil é bastante característico aqui nessa pintura de São José no seu na sua oficina com o dispositivo clássico que é a janela flamenga a saber que uma paisagem que aparece no quadrinho de uma janela as primeiras formas de paisagens de circunscrição de uma descrição de um lugar dentro de uma janela aqui é uma paisagem urbana e o nível de precisão da pintura é muito alto em específico sobre a ferramenta que está embaixo ali tem um pontinho que pode ser visto com uma lupa aqui não dá pra ver muito bem mas com uma lupa daria pra ver e como pode ser visto do outro lado tem as persianas enfim tem uma obsessão descritiva que é muito central nessa obra isso é um grande uma grande obra muito famosa é a virgem o chanceler Rolim do Jan van Eyck vemos a interioridade através do rosto de van Eyck que é uma espécie de primeiro ministro primeiro ministro do perdão de Rolim é um primeiro ministro da Borgonha e também vemos aquilo que ele vê chamávamos na época de uma conversação mística uma conversa ou seja ele vê a virgem então é uma contemplação diante da virgem e o pintor figurou isso do outro lado ou seja é uma projeção da interioridade do personagem a interioridade é visível na forma como o rosto é retratado e também na maneira como ele projeta um pensamento ou uma imagem que ele mesmo tem através dessa visão da virgem mesma coisa para a construção do plano de fundo os pintores do norte na época ainda não dominavam os princípios da perspectiva da perspectiva florentina então foi possível mostrar por exemplo que nesse quadro tinham vários pontos de fuga no entanto essa ideia da construção de um mundo homogêneo dentro do qual os humanos estão dispostos aqui é uma ideia muito presente se nós interessarmos detalhadamente ao quadro vamos ver muitas coisas interessantes nesta paisagem então não vou ter tempo aqui estou falando muito já mas enfim o naturalismo tem uma história o naturalismo é baseado numa contradição inicial que é por um lado a ideia de uma singularidade dos humanos do ponto de vista da interioridade e ao mesmo tempo o outro princípio é o fato de que os humanos pertencem também à natureza então como explicar essa interioridade se pertence à natureza é uma contradição que foi resolvida ou que foi tentada de ser resolvida recentemente com as teorias fisicalistas que a partir da segunda metade do século XX passaram a desenvolver a ideia de que a consciência era apenas uma propriedade emergente de características biológicas e que não tinha uma interioridade que Beauvoir se chama do mito da interioridade não tem interioridade autônoma vemos isso vemos esse paradoxo aparecer e se desenvolver de forma progressiva nas imagens não vou ter tempo de mostrar aqui mas entre outras coisas em vários períodos várias épocas eu penso em específico num período muito interessante que é a pintura de gênero do século de ouro holandês em que personagens estão colocados uns em relação aos outros em situações em que a interioridade na verdade é é é efeito das relações que eles têm e não é algo que provém deles mesmos é uma forma muito interessante na verdade de se tentar resolver este paradoxo paradoxo da interioridade e que escaparia as determinações da natureza mas eu vou parar por aqui na hora de falar do naturalismo e vamos falar agora do totemismo bom isso é uma imagem do noroeste da Austrália que emprega uma técnica característica chamada técnica dos raios-x em que o protótipo totêmico que aparece aqui é um canguru e também é figurado com seu esqueleto e seus órgãos é interessante aqui ver que esses protótipos totêmicos como bem disse são mais evocações de qualidades são encarnações de qualidades de certa maneira então o que é primeiro aqui o que mais chama a atenção não é tanto o animal quanto a qualidade do animal que é figurada aqui e nos relatos etiológicos que descrevem as peripécias dos totens na terra no tempo do sonho esses totens são a maioria deles eles se comportam como humanos ou seja que eles caminham acampam fazem fogo fogueira brigam com ferramentas copulam fazem amor etc etc então os animais são como se fossem uma espécie de emblematização dessas qualidades essa forma de figurar o totem sem ambiente sem entorno sem interação com outra coisa desta maneira ressalta o caráter paradigmático do totem é como se fosse um patronato um patrão digamos uma estrutura encarnada e a melhor maneira de revelar a estrutura encarnada é revelar seu interior sua dimensão física ao mesmo tempo essas pinturas revelam também as técnicas de recorte de corte de recorte porque dentro do grupo totemico os caçadores que trazem o animal este animal é cortado e certas partes do animal são doadas a determinados parentes então é assim que os modelos de corte que encontramos nos açougues e que descrevem as diversas partes de um boi aqui neste caso o totem carrega em si no seu corpo as componentes do grupo totemico assim como a distribuição da carne que o totem encarna bom aqui vemos uma imagem baseada conscientemente no paralelismo entre a estrutura do humano e a estrutura do canguru colocando o canguru numa postura um pouco inabitual inusual para poder reforçar a identidade de estrutura entre o humano do grupo totemico e o animal totemico todos os totens nem todos os totens são animais alguns são seres este ser aqui é interessante luma luma porque ele carrega dentro do próprio corpo objetos rituais vemos nos testículos dele vemos nos pulmões também que são objetos rituais que de certa maneira conectam os membros deste grupo a diversos aspectos do mundo dito de outra maneira não é bem como no caso do naturalismo em que teríamos um ser no mundo assim que vai ser descrito não é um ser que contém o mundo em si é um patrão do mundo e que contém o mundo nele ou que contém o mundo nele porque contém as condições rituais de ativação deste mundo nele bom vimos figurações do noroeste da Austrália com o Biscu em específico na Austrália central agora o que é figurado não são tótens são mais os rastros deixados por eles vocês talvez notaram que na figuração anterior tinha o tótem como se fosse um patrão um padrão sem nada ao redor sem figuração daquilo que foi deixado para trás aqui é o contrário a gente vê na Austrália central que somente os rastros do tótem são figurados sem que o próprio tótem seja figurado então aqui temos motivos o albiri que são grafemas grafemos que vemos imediatamente que correspondem com rastros deixados por um animal pegadas na verdade dentro do chão e eu estou pegando esses grafemos emprestados do Nancy que fez uma pesquisa incrível sobre populações do centro da Austrália e sobre sua iconologia vemos aqui também esses grafemos operando digamos que é justamente quando os contadores contam relatos etiológicos eles acompanham o relato pelas próprias pegadas rastros que os protótipos totêmicos deixaram no chão e são pegadas que são absolutamente ao mesmo tempo icônicas e indiciais icônicas porque figuram de forma reversa a parte do corpo que o animal totêmico deixou e indicial porque é um índice é um indício da sua presença vocês vocês veem aqui por exemplo um semicírculo uma parte circular é uma pegada de protótipo totêmico de tipo humano porque o rastro a pegada no caso é o posterior os quadros contemporâneos que são muito famosos muito conhecidos dos artistas aborígenes se inscrevem na continuidade dessa descrição e vemos aqui também o conjunto das pegadas deixadas por seres totêmicos de acordo com as aventuras que passaram e essas grafemas são utilizadas cada vez mais de maneira mais abstrata em quadros que são quase que pontilistas por artistas contemporâneos como era o caso antes já para contar segmentos dessas aventuras protótipos totêmicos na superfície da terra a última fórmula que é o analogismo bom eu escolhi essa imagem porque ela provém do mesmo do mesmo da mesma edição que a primeira imagem naturalista que vimos do 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 duque de berri é para mostrar para vocês que esse período do século XV que é um período de transição em que a figuração naturalista passa a aparecer mas em que permanecem figurações analogistas também então aqui temos um exemplo clássico de correspondência entre macrocosmos e microcosmos com inovações que aliás são muito interessantes por exemplo as nuvens o artista é muito criativo ali o desdobramento do personagem central e vocês veem aqui os signos do zodíaco que estão atrelados às várias partes do corpo humano e isso é uma iconografia que é da época do Egito antigo e que continuou até o início do século XV isto é na Índia é uma imagem didática que foi feita destinada ao oficial do exército britânico com a dificuldade de que diferentemente do corpo zodiacal em que a quantidade de correspondências é relativamente limitada aqui as correspondências da tradição védica são incrivelmente múltiplas e também podem ser descritas por escrito aliás é objeto de muitos textos da mística védica e se torna muito difícil reproduzi-los sobre um corpo humano bom isso é essa imagem importante porque ela mostra que a figuração analogista é principalmente uma figuração de metarelação na verdade de relação de relação de relações de relações ou seja que as imagens analogistas todas as imagens assim visam mostrar relações mas particularmente o caso de imagens analogistas e aí é uma mesa ritual dos curandeiros do Peru na região de Cajamarca e que inclui uma grande quantidade de elementos como armas brancas bastões que são signos de autoridade tradicional elementos do catolicismo também uma cruz estátuas da virgem etc elementos pré-colombianos também e os curandeiros são perseguidos pelos pelos serviços dos antiguidades no Peru porque justamente porque monitoram que não estejam utilizando nas mesas objetos pré-colombianos livros frascos com líquidos e o princípio dessas mesas consiste em traçar um itinerário entre esses elementos todos que seja homólogo ao itinerário percorrido pelo paciente digamos a sua biografia recente e que é reconstituído pelo purandeiro de tal forma que uma correspondência possa ser estabelecida entre o itinerário seus diversos elementos e as peripécias de sua existência que produziram a doença da qual a pessoa sofre então realmente é a encarnação de um sistema de correspondências bom aqui temos uma outra característica da relação analogista é uma relação de descendência é uma relação de descendência é um bastão das ilhas Kuk bastão Deus em que é figurada a descendência o ancestral está lá em cima é o rosto e cada geração é ao mesmo tempo parecida similar porque as convenções figurativas os representam da mesma forma mas ao mesmo tempo diferente também porque como vocês podem ver aqui cada geração é a cada geração os personagens são estão virados né então uma relação de descendência de englobamento também pelo ancestral e podia haver poderíamos ver isto também de cabeça para baixo não virado a 90 graus como se fosse um barco com o ancestral na frente e os membros dentro desse barco alinhados atrás porque essas ilhas foram colonizadas progressivamente por esses personagens que eram ancestrais que trouxeram consigo os membros de sua linhagem uma das características da figuração da figuração uma das figuras características da figuração analogista é a quimera a quimera é interessante justamente porque é uma combinação de elementos diversos que ganham coerência então que manifestam a existência de uma relação entre esses elementos variados através da autonomia biológica que manifesta diferentemente do que se poderia pensar as verdadeiras quimeras são seres que dão a ilusão da autonomia biológica mesmo que compostos por elementos variados estes elementos variados são colocados de tal forma que sejam situados para permitir uma existência autônoma à quimera vejam os dragões por exemplo o Garuda todas as formas de quimeras com alas asas que foram inventadas sempre são caracterizadas pelo fato de ter asas nas costas permitindo voar portanto e essa que é a diferença entre uma quimera ou seja uma imagem analogista e uma imagem simbólica como por exemplo Hermes que tem asas mas que são asas situadas no 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 calcanhar ou ou no capacete que são símbolos para dizer este personagem é personagem do movimento dos cruzamentos que se desloca diferentemente de Hermes as quimeras têm atributos que lhes permitem ter uma vida autônoma e essa vida autônoma que constitui a relação que dá um sentido fundamentalmente a todos os elementos disparates essa é outra quimera mas eu queria mostrar porque é uma máscara de abelada do Oruro na Bolívia é um festival que acontece todo ano nessa cidade de mineiros que foi muito folclorizado patrimonializado mas que é interessante justamente justamente porque comemora elementos que são ao mesmo tempo ligados a uma tradição cristã e também a uma tradição precolombiana vemos nessa máscara aqui de diabo de diabo elementos que são ao mesmo tempo ligados ao diabo cristão os chifres de bode por exemplo e ao mesmo tempo ligados ao mundo octoniano das sociedades precolombianas e em específico os répteis que vemos aqui na cabeça a língua a narina em formato de folha na frente que é característica de espécies de certas espécies de morcego características da América do Sul portanto são seres do inframundo que se deslocam nas grutas isso de tal forma que as quimeras tenham algo interessante que é justamente que permitem uma espécie de perequação entre elementos disparates baseados num encontro entre culturas ou da dominação de uma cultura sobre outra mas dentro da qual elementos permanecem então as quimeras podem ser pensadas para situações de hibridação e de transformação colonial também de certa maneira bom mais ou menos isso é a última imagem que eu queria mostrar para vocês eu vou encerrar com essa imagem eu acho que eu já falei muito eu tentei mostrar para vocês o que eu quis fazer neste livro mas já eu somente consegui evocar uma pequeníssima parte daquilo mas agradeço muito pela sua paciência agradeço ao tradutor também que provavelmente passou certa dificuldade hoje na minha conferência acho que temos um tempinho para discutir para receber perguntas Manuela vai gentilmente fazer o papel de moderadora para essa sessão assim talvez talvez uma ou duas perguntas porque tenho o lançamento do livro então não podemos ficar com o Felipe até meia noite eu vou falar em português eu vou falar em português mas eu também eu também venho do campo do campo das imagens eu estudo Mesoamérica então eu estudo México e a minha dúvida é eu ainda não li o seu livro já o comprei para a gente poder discutir mais a fundo mas a dúvida é a seguinte quando a gente fala da figuração e das formas de amostra representação que a gente tem muitas vezes a gente é dependente dos contextos justamente para entender o que são essas interioridades para depois analisar as imagens eu pergunto dessa importância do contexto porque além de eu vir da história a gente tem aqui muitos amazonistas pressuponho eu assim como pessoas de outras áreas mas por exemplo a ideia da quimera quando você fala salta os olhos mesmo essa questão da relação com as imagens analogistas por excelência só que ao mesmo tempo a gente vê imagens às vezes que compõem diversos seres que tem mais atributos antropomórficos e humanos mas também não humanos em figurações amazônicas por exemplo que falam sobre transformação mas aí é que fica a dúvida entre quando a gente vê esses sistemas analogistas ou então multinaturalistas se às vezes a gente não depende muito dos contextos para conhecer e pressupor a interioridade que esses saberes ameríngios pressupõem para depois entender as imagens através desses sistemas porque muitas vezes só pelas imagens a gente teria quimera em todas as sociedades praticamente e aí dependeria dessa interioridade não sei se me fiz entender mas eu fiquei extasiada com a sua palestra muito obrigada minha abordagem é diferente da abordagem dos historiadores da arte justamente porque é baseada numa sistemática das diferenças da escala mundial fundada em diferenças de formas e então eu não me interesso a categorias de imagens isoladas a partir de tradições locais ou a partir das quais eu explicaria a gênese a partir de contextos locais agora eu utilizo o contexto sim claramente porque todas as imagens que eu utilizo são imagens sobre as quais eu tenho informações e essas informações podem ser ou informações que os etnólogos coletaram em determinados contextos para poder descrever as condições de produção e de uso das imagens que eu analiso ou os historiadores da arte a quem eu sou muito grato porque é graças à intermediação deles que eu posso saber que tal ou tal imagem foi feita em tal contexto então o contexto eu acabo utilizando somente para apoiar minha identificação ontológica da imagem e não para explicá-la e é nesse sentido que minha abordagem é diferente da abordagem dos historiadores da arte é uma resposta um pouco rápida que eu dou mas acho que me fiz entender se não houver acho que vamos passar para para o lançamento do livro você quer ficar aqui acho que há uma mesa do lado de fora que é muito mais cômoda para assinar os livros então obrigada obrigada por a